Música Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do deputado doutor Vicente Carupreso que altera uma lei de 2018 sobre responsabilidade territorial urbana e parcelamento e ocupação do solo. O objetivo é acabar com conflitos entre a legislação estadual e as leis municipais, reafirmando o papel de protagonismo dos municípios em matérias urbanísticas. Por exemplo, os loteadores, para se criar os loteamentos, principalmente os de cunho social, que impõem muitas vezes pelo custo a redução da área mínima do parcelamento do solo. E isso estava criando, antes com a lei vigente estadual, um problema muito grande, porque via de regra entrava tanto o Ministério Público quanto a Justiça Estadual, embargava os empreendimentos. Então, essa lei hoje é aprovada extremamente importante para o desenvolvimento dos municípios, visa a disciplinar e pacificar. Dessa forma, facilitando o desenvolvimento das cidades e, acima de tudo, evitando pendengas jurídicas que eram intermináveis e que estão intermináveis. E agora, com essa lei, tomara que a coisa melhore realmente para o cidadão e para os empreendedores do Estado.